Éramos mortos nas obras mais Jamais tivemos divina paz Glória ao bom Jesus Já temos sua luz Dividos em poder para vencer Nós somos feitos do mundo à luz Por nosso Mestre Cristo Jesus Firmes devemos ser Nunca ao mal ceder Avante para os céus Largou com Deus Já neste mundo Não somos mais Temos moradas celestiais Tentos, oh grande Deus Samos eleitos Teus Viva-nos no temor Nos salvadores Todos unidos Quebram Jesus Os seus inimigos Ao céu conduz É bom viver no amor Aos olhos do Senhor O meu desejo Fieis Ao rei dos reis Amém Amém Amém